Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Letícia Schreier e não, não temos coincidências. Sou esposa do Carlos e também criadora do canal Beleza da Brasileira e recebi uma missão muito, muito importante, que é mostrar pra vocês a vida real aqui no Panamá. Através de vlogs, nesse estilo bem descontraído, bem simples, bem informal, eu quero mostrar pra vocês como que funciona a vida aqui. Quero mostrar o prédio, quero mostrar as lojas, quero mostrar tudo, realmente tudo que tu vai viver se acaso tu vier um dia morar aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês o prédio, o Royal Palm, que a gente tá morando aqui em Nueva Gorgona. Quero mostrar pra vocês as piscinas, todas as áreas sociais e tudo mais. Mas antes, é justo comigo que tu curta esse vídeo e que tu te inscreva no canal, porque eu tô aqui com 32 graus morrendo de calor pra filmar e mostrar pra ti como que funciona tudo. Vamos lá então? Brasileiros no Panamá, ou melhor, no Paraíso. Como eu já tô aqui embaixo, eu vou começar mostrando pra vocês essa área. A garagem, ela tem três pisos e é extremamente espaçosa, tem vários carros. E pra cá a gente já tem a entrada do prédio. Vai ter gente passando o tempo todo, os funcionários, conversando, enfim. Aqui é a entrada, né? A gente entra por aqui, pela lateral. E essa é a recepção do prédio. Eu vou até o final lá pra mostrar pra vocês a área onde ficam os cachorrinhos, né? A área específica pros pets. Aqui tem alguém chegando. Sempre tem um funcionário aqui na guarita cuidando, abrindo e fechando o portão. É super seguro. Vamos até lá. O portão até tá aberto hoje. Aqui fica a parte dos pets. Tem vaga de estacionamento aqui também. Tem até um ali, ó. Aqui então fica a parte dos pets. Lá no fundo você já consegue ver a praia, que dá a saída pra praia também. Voltando aqui, agora eu vou entrar e mostrar pra vocês a parte de baixo, onde tem as piscinas principais, onde tem o bar e a saída pra praia. É tudo bem bonitinho, bem organizado. Agora tá calmo, tem quase ninguém. Essa é a entrada principal, onde se faz em check-in quando tu tem reservas, ou quando tu aluga pelo Airbnb. Olha que linda a entrada. Aqui é a recepção. Vamos pra lá. Tentar não mostrar as pessoas. Aqui é a entrada para os elevadores. São quatro elevadores. Tem alguém saindo lá. Aqui é a administração. Aqui tem dois banheiros, que pertencem às piscinas. E aqui é a saída principal. Do lado direito a gente tem um escritório. Até dei a ideia para o Carlos Firio trabalhar aqui, mas eu acho que tem gente que fica passando o tempo todo, barulho e música. Não vai dar muito certo. Mas tem um escritório para fazer reuniões a caso necessário. Nessa parte é proibido pets. Aqui é o bar e restaurante. Hoje tá fechado. Mas tem as mesinhas, eles servem vários tipos de petiscos, de janta, até milkshake eu já tomei aqui. Então tem um bar. Atrás ali do bar tem mais banheiros também. Hoje tá fechado. Eu gosto dos detalhes na decoração. Aqui tem o cardápio escrito na prancha. Desse lado aqui tem mais banheiros. Aqui tem uma mesa, uma mesa e umas pias ali. Se acaso precisar lavar alguma coisa, enfim. Deveria ter churrasqueira aqui, mas não tem. Churrasqueira é lá em cima. Uma coisa que eu acho muito linda aqui é os detalhes. Eles fazem a jardinagem, tá sempre limpa, tá sempre caprichado, sempre cuidadinho, sempre muito bonito. O detalhe da pedra é uma caixinha de som. E ali já é o mar. E aqui a gente já tem areia preta, vulcânica e o mar. Hoje tá com a maré bem alta. A areia é preta, sim, porque tem os vulcões, né? Os vulcões, os minerais. E aí com a maré que sobe e desce, a areia fica dessa cor. A saída da praia é ali naquele portãozinho. Vou mostrar rapidinho. E todas as portas aqui, aqui pra entrar e pra sair dos lugares, tem um token, que é esse daqui, ó. Eu não precisei porque a porta ela tava aberta. Mas pra sair e pra entrar, tu tem que ter um token e tu só consegue fazer isso se tu tiver. Se tu tiver alugando um apartamento, se tu tiver que se comprou um apartamento, enfim. Aí tu passa o teu token ali, abre a porta e sai pra praia. E fecha de novo, porque ela tem que estar fechada sempre. Aí eu já aproveito pra mostrar pra vocês essa parte do prédio aqui. São 24 andares e ainda possui apartamentos pra venda, que não tem ninguém, não foram vendidos ainda. Então se você quiser investir no Panamá, morar aqui ou ter um lugar pra ver curtir férias, é uma excelente opção. Dentro do Carlos, é um oásis, um paraíso no meio do nada. Agora, pra poupar vocês, eu vou fazer uma mágica e vou aparecer lá no terceiro andar. E olha a vista do corredor. Vê se não é uma coisa linda. Isso que a gente só tá no terceiro andar. Quanto mais tu sobe, mais bonito fica ainda. Essa parte aqui é um outro terreno. Isso aqui é como se fosse aqueles parques que tem no Brasil, que você vai pra passar o dia com a família, faz churrasco, tem piscinas. Tem cabanas aqui pra dormir, enfim, ficar, posar de uma noite de um dia pro outro, essas coisas. A entrada é lá no comecinho. Eu só não sei quanto que é, é uma boa pergunta. Acho que eu vou lá perguntar mais tarde o valor da diária, enfim, da entrada. Mas também é num lugar privilegiado, né? Olha que lindo. E aqui no terceiro andar, que seria o terceiro andar, é o AS, A gente tem mais piscinas e academia e sala de recriação, de criança, sala de jogos também. Aqui tem um segredinho. Eu tenho o tag ali, não é tag, o token. Só que se tu apertar no botãozinho ali, ele abre. Olha que legal essa área. Na minha opinião, essa é a área mais legal do prédio. É aqui que eu vou ficar pra trabalhar também. Porque é muito bom, é muito tranquilo. Não tem ninguém. E tem os sofazinhos, tem vários sofazinhos, vou mostrar pra vocês. Tem até aqui uma... Essas vending machine com refrigerante, com salgadinho, com bolachinha. Se acaso der fome. Essa é a primeira piscina. É uma piscina em L. E aqui a gente já tem a praia de novo, ó. Da visão de cima. Estávamos lá embaixo, agora estamos aqui. Esses apartamentos aqui, dá pra ver dentro, tá vazio. Acho que vocês conseguem ver também. E eles não foram vendidos ainda. São apartamentos de frente pra praia. Coisa mais linda. E eles ainda não foram vendidos. Eles ainda estão disponíveis. Então fica aí a dica. São três, se não me engano. Três andares. Com essa vista da praia, da piscina. E montanhas, né? Aqui tem de tudo. Não importa se tu gosta só de praia, se tu gosta só de montanhas. Tem os dois. Vamos mais pra lá. Olha que legal. E são piscinas grandes. Aqui é uma jacuzzi. Se eu não me engano, é uma jacuzzi, pelo jeito. Porque tem as coisinhas de massagem dentro. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tudo isso só pra mim. Vou ficar mal acostumada. Aqui tem mais sofazinhos. Tem uma bancada ali, ó. Ali deveria ter um bar. Isso falta aqui. Mas nas regras tá escrito que tu pode beber aqui. Tu pode tomar álcool aqui. Pode comer. Só não pode chegar perto da piscina. Mas tu pode trazer tuas bebidas. Teu cooler. Só deveria ter um bar ali pra vender uns drinks, né? Aqui tem a outra piscina. Então, essa é mais baixinha mesmo. Só pra sentar. Pra criança. Sentar ali dentro. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho as regras. Vocês podem ler aí. Não tem problema. E a parte mais importante. Descumprimento das regras é 50 dólares que tem que pagar de multa. Aqui tem mais sofazinhas. Mais cadeiras. Ali é a sala de jogos. Vamos lá. Sala de festas também. Eles fazem as festas. Aqui está aberto. Essa daqui. Eu sempre erro a porta. Ó. Tem mais uma poltrona aqui. Tem xadrez lá. Tem esse outro que é... Eu não sei o nome. Acho que é pimbolim. Não, né? Pimbolim é os de... Não tem aqui. Mas tem esse... Não, isso aqui é mesa de sinuca. Ah, a pessoa não sabe nem o que é uma mesa de bilhar de sinuca. Tem basquete aqui. Ai. Tem esse outro. É esse aqui que eu estava pensando que era. Aquilo lá. É este. Viu? A pessoa é boa. Ali tem pia. Provavelmente deve ter espaço para frigobar, geladeira, alguma coisa assim. Porque isso aqui é um salão de festas. Não tem. Deveria ter aqui embaixo. Não. Ali é banheiros. E dá para pôr o negócio de geralmente eles fazem aniversários. Então eles colocam aquelas decorações de aniversário de criança, sabe? Aquelas coisas aqui. Aqui é uma parte das crianças também. Aqui tem banheiros. A partida de brinquedo das crianças. No ar livre. Ar livre. E tem outra parte lá dentro. Quase nem tem criança aqui. Eles fizeram tudo isso para as crianças. Aqui tem uma outra parte. Isso aqui poderia ser melhor utilizado. Tipo uma segunda academia. Uma segunda parte com brinquedo de criança, com banheiro. Dois ares, ar-condicionado. Poderia ter uma outra coisa aqui, não poderia? Tem uma sauna aqui no prédio, só que eu não achei ainda. É banheiro. Esse é banheiro. Os banheiros são bem bonitinhos também. É uma piscina de bolinha que está faltando bolinha. Meu Deus, que calor. Ó. Nossa. O que é isso? É depósito. Deixa aqui é banheiro de novo. O que é isso? Não, é uma sala sem nada. Olha só, o prédio é tão novo que eles nem sabem com o que utilizar as coisas ainda. Aqui fora está 32 graus, aqui fora está mais fresquinha ainda. Ah, não vou conseguir mostrar a academia, que tem um cara lá. Depois eu mostro, esperar isso aí. Sala de... Sala não. Quadra de vôlei. E eu acho que tem basquete também, porque tem um garrafão aqui, dá pra ver? Tem um garrafão ali. Então tem quadra de vôlei. Tem quadra de futebol, society, grama sintética. Uma quadra pequenininha, dá pra jogar gol a gol. Mas já é alguma coisa, né? E aqui aquele tênis, aquele mini tênis. A última vez que a gente veio aqui ver, tinha um casal jogando. Aqueles mini tênis. Vou ter que comprar as raquetes pra jogar mini tênis. Tem que aprender primeiro, né? Vou mostrar lá no final pra vocês. O outro lado do prédio. Esse vídeo merece um like, hein? Esse vídeo merece. Eu mereço. Aqui é o outro lado do prédio. Só mato, ó. Bem calmo. Muito, muito calmo. Muito tranquilo. Ali já tem mais prédios. Já tem a praia de novo. Aqui é uma saída de emergência, como a gente tá no terceiro piso. Tem a escada que vai pro estacionamento. E o prédio é a parte de trás do prédio. Agora vamos voltar. Ver se o moço já saiu lá da academia. Senão eu não posso mostrar. Pra pedir direitos autorais. Olha a vista. Isso aqui é todo grama sintética. E aqui a gente tem a churrasqueira também. Mas essa churrasqueira, tu só pode usar ela se tu pagar 50 dólares. Tem que pagar o aluguel da churrasqueira. E não pode ter churrasqueira na sacada, né? Aqueles grill. Não pode. É que nem lá nos Estados Unidos. Então, se tu quiser fazer churrasco, que não seja no forno, que seja na churrasqueira, né? Que não faça no forno. Tem que vir aqui pra baixo e alugar o espaço. É bem bonitinho também. Mas tem que pagar o aluguel. 50 doletas. As regras estão aqui. Vamos lá ver se a gente consegue ver a academia. Vou mostrar com ele dentro. Se ele reclamar. Aí eu paro de filmar. Ele vai fazer mais abdominais agora só porque eu vou filmar. Incentivo. Vou mostrar aqui então rapidinho pra vocês. A academia, ela é bem completa. Tem aqui a parte de cardio e lá no fundo a parte de musculação. Bem completa mesmo. É aqui que eu vou fazer os meus treinos. E aí tu tá aqui na esteira com essa vista. Olhando pra piscina, bem tranquila. O mar lá no fundo. Vou só mostrar pra vocês o lado de cá também. Pra que esse vídeo fique bem completo. Dá uma olhada nas montanhas. Que bonito. Imagina uma casa lá em cima na montanha. Que tem mais mato. Tem muitas árvores aqui em roda. Muito mato. E lá a praia. Aqui são os apartamentos lá com a sacadinha. A lateral do prédio. Esses apartamentos eles têm vista pras montanhas. O lado de lá, a vista é da praia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tour. Nem me importa o de estar escuro aqui pra mostrar pra vocês. Essa vista é lindíssima. Foi um tour rápido mesmo pra mostrar as áreas comuns aqui do prédio. Tudo que a gente tem. Mesmo estando num lugar que é mais calmo, mais deserto. Podemos dizer assim. O prédio tem absolutamente tudo, né? Te dá uma infraestrutura tremenda. Tu não precisa sair do prédio pra nada. A não ser supermercado. Poderia ter supermercado aqui? Poderia. Mas aí não tem. Mas, enfim. Tem todo o resto. Não precisa ir a lugar nenhum. Então, se tu curtiu esse vídeo. Se tu gostou do nosso prédio. Se tu gostou da minha participação aqui. Ou se tu não gostou também. Pode dar esse like. Não tem problema nenhum. Deixa o teu like aí se tu gostou. E a gente se vê então no próximo vídeo. Mas, antes. Eu só queria dizer pra você. Que você também pode morar, sim. Com uma vista dessas aqui. Morar num prédio desses. Sendo permanente. Ou sendo temporário. Basta você ser um brasileiro sem fronteiras. O site está aqui embaixo. Na descrição. É só tu clicar ali. Fazer uma consulta com o Carlos. E dar início ao seu processo. E já vou te dar uma outra dica. Melhor ir rápido, hein? Cadê? 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 Olha os americanos aqui, ó. De olho nos apartamentos. Até mais! Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.